Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje, vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar da Ghoul Trooper Todo mundo sabe que essa skin finalmente vai voltar na loja durante o Halloween desse ano E pelo jeito, isso vai acontecer hoje à noite mesmo, exatamente Porque olhem só o que Epic Games acabou de colocar lá no Twitter oficial do Fortnite Eles colocaram essa imagem aqui E eu não preciso nem explicar para vocês o que essa imagem significa E na descrição eles escreveram em breve Por isso, é muito provável que a skin vai voltar hoje à noite na loja Lembrando que é uma skin Epic que custa 1500 V-Bucks Então se você for comprar a skin e quiser comprar me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade mesmo E é claro, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes aqui na descrição do vídeo E também mande essa notícia para um amigo seu que está muito afim de comprar essa skin Para ele ficar ligado na loja hoje à noite, né? Porque quem sabe a skin vai voltar somente daqui 3 anos Ou seja, é melhor vocês não perderem essa oportunidade de ouro, né? E bom, rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado Musava Ribica Nossa, olha só o nick do cara Ele mostra no vídeo uma técnica que você pode ficar embaixo da água infinitamente Só que, mano, você morre afogado ficando embaixo da água no jogo Exatamente, é uma coisa que eu não sabia Mas que realmente pode acontecer Olhem só esse vídeo aí Eu coloquei o vídeo um pouco acelerado Para não gastar tanto tempo aqui Mas como deu para ver Você pode colocar uma escada de ponta cabeça embaixo da água Que você consegue, né? Ficar debaixo da água o tempo que você quiser O tempo que você quiser, entre aspas Afinal, em um certo tempo Você morre por afogamento E esse dano de afogamento Vou dizer assim É de exatamente 5 por segundo Ou seja Se você tiver 200 de vida Você consegue ficar 40 segundos debaixo da água Eu só não entendi Por que você toma dano no escudo, tá ligado? Afinal, o seu personagem está se afogando Eu acho que não faz o menor sentido você tomar dano no escudo Eu acho que seria melhor Tomar dano na vida direto Assim como, por exemplo, o dano aí de queda Mesmo assim É um detalhe bem interessante, né? Eu, pelo menos, não sabia Que você podia morrer por afogamento nesse capítulo Então deixe embaixo nos comentários Se você já sabia disso ou não Eu achei uma parada bem interessante Para compartilhar aqui com vocês também E ontem lançou no jogo Dois conjuntos de desafios Que você consegue recompensas gratuitas Os desafios Fortnite Pesadelos E os desafios da Maldição Criativa E esses desafios aqui da Maldição Criativa Tem alguns deles que estão bugados E o pessoal não está conseguindo resolver Então, por conta disso A Epic Games colocou agora há pouco o seguinte Lá no Twitter do Fortnite Alguns desafios criativos amaldiçoados Tiveram seus feitiços voltados contra eles Nós vamos completar o desafio de Jogar eles amaldiçoados em destaque Ou tiroteio do terror E ganhar vida e escudo Ao eliminar inimigos na mansão do poder para vocês Ou seja, esses dois desafios Serão completados automaticamente na sua conta Então se você não estava conseguindo resolvê-los agora Você não terá mais esse problema, ok? E, manos, uma novidade muito interessante também É sobre uma possível futura parceria Entre o Fortnite e um jogo chamado Battle Breakers Porque é o seguinte Ontem de noite Alguns leakers acabaram vazando dentro do jogo Uma nova skin Que no caso É essa skin aí Sinceramente Eu achei essa skin muito bonita E a mochila que vai fazer parte do conjunto Eu achei bem legal também Aí a galera começou a perguntar Quando é que essa skin vai ser lançada? Manos, é o seguinte Como eu disse antes Essa skin vai fazer parte da parceria entre o Fortnite E o jogo chamado Battle Breakers Eu dei uma pesquisada nesse jogo E eu descobri que esse jogo é da própria Epic Games Mas é um jogo somente de celular Ou seja, para Android e iOS, tá ligado? Então, de acordo com alguns leakers Essa skin vai ser dada de graça Para quem tem o Fortnite Salve o Mundo E jogar esse jogo Battle Breakers É claro, né? Na mesma conta E no caso Vai aparecer essa imagem aqui Quando você logar No Fortnite Salve o Mundo, tá? Pelo que eu notei Vai ser uma heroína Dada de graça para você Se você tem esse modo de jogo Agora No Battle Royale Possivelmente Ela vai ser vendida na loja Por V-Bucks A gente não sabe o preço Que ela vai custar Mesmo assim Ela não será Digamos que um item gratuito No Battle Royale Somente Para quem vai jogar O Salve o Mundo Beleza? Resumindo aqui Quando essa promoção For oficialmente anunciada Essa parceria Melhor dizendo Você que tem o Salve o Mundo Joga bastante esse modo Vai poder jogar O jogo chamado Battle Breakers E você vai conseguir De graça no Salve o Mundo Essa heroína Que eu achei literalmente Muito, muito linda Mas como eu disse São apenas vazamentos Nada oficial Por enquanto Se tiver outra informação Sobre isso É claro Eu vou trazer aqui No canal para vocês Ok? Agora tocando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre o modo Por tempo limitado Do Rei da Tempestade Que foi lançado ontem Junto com o evento Fortnite Pesadelos Bom, você precisa Jogar esse modo Para resolver certos desafios Consequentemente Ganhar recompensas gratuitas E um dos desafios É para você derrotar O Rei da Tempestade E mano Tem muita gente reclamando Que está muito difícil De você derrotar Aquele monstro gigante Só que tem uma coisa Se vocês não sabem Hoje de manhã A vida do Rei da Tempestade Foi nerfada Foi diminuída Em todos os sentidos Ou seja A vida dos pontos fracos A vida do monstro No geral Foi diminuída Para a galera Conseguir derrotar Ele mais facilmente Ou seja O modo Agora está um pouco Mais fácil também Só o dano Naquele caso E você ainda Continua o mesmo Beleza Só que tipo assim Eu acho Que a galera Está reclamando Porque tem muitos times Que são bem trolls Tá ligado Estão jogando esse modo Para trollar a galera Que está na partida Por exemplo Olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado Eyecatcher Como deu para ver O ultimate desse cara Foi o tremendo De um sacana Pegou o cara Que estava nocauteado E jogou dentro Da tempestade E ele acabou morrendo Por conta disso Então se vocês Foram jogar esse modo Por tempo ilimitado Tentem ser gentis Tentem sei lá Reviver o cara Quando ele é nocauteado Não tentar trollar Nesse modo Porque é um modo De jogar em equipe Então esse modo sim Pode ficar difícil Caso todo mundo Trolle na partida Então eu recomendo Vocês serem gentis Aí nesse modo Do rei da tempestade Ok E no vídeo Que eu postei ontem Mais tarde Eu mencionei O trailer do evento De Halloween Que aparece uma skin De uma banana Que até hoje Não foi lançada No jogo Que no caso É essa skin aí Que é uma metade banana Normal metade esqueleto Como dá pra ver na tela Só que eu falei no vídeo Que a gente não sabe Se vai ser uma skin Vendida na loja Separadamente Ou se vai ser Um estilo gratuito Pra quem já tem A skin da banana Na conta né Que fez parte Do par de batalha Lá da oitava temporada Mas olhem só Hoje de manhã O Licker Shiner Acabou confirmando Que vai ser uma nova skin Vendida na loja Então tá indo Implantar uma nova polêmica No jogo Outra skin do passe né Voltando Um pouquinho diferente Que vai ser lançada Na loja Enfim né Se tiver outra informação Eu vou trazer no canal Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito dessa polêmica aqui E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei no vídeo de hoje É sobre os desafios Da semana 3 Eles serão somente lançados Amanhã de manhã Mas eles já foram encontrados Dentro dos arquivos E serão esses desafios E serão esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Eliminar 3 oponentes No parque agradável Ou na doca desleixada O segundo desafio Para você Vasculhar a baús Na doca desleixada Ou em fontes salgadas 7 baús no total O terceiro desafio Para você causar dano A oponentes né Com sniper Rifle de precisão 250 de dano O quarto desafio Para você pular com um barco No meio de 3 anéis De fogo diferentes Aqueles anéis flamejantes Tá ligado Outro desafio Para você causar Qualquer tipo de dano A oponentes Atirando naquelas Bombas de gás Explosivos Que no caso Ficam aí nos postos De gasolina Outro desafio Para você visitar O lançamento do barco O esconderijo Do coral E também né A lagoa do peixe flop Que no caso São 3 pontos De referência no mapa Para você causar dano A oponentes né Estruturas de oponentes Com itens explosivos 1000 de dano No total Para você causar dano A oponente de cima 250 de dano Para você pousar No bosque choroso No lago da preguiça E no parque agradável Para você eliminar Oponentes com itens explosivos Dois oponentes E o último desafio Para você encontrar A letra T escondida Na tela de carregamento Dessa semana 3 Que você libera Completando 8 desafios Que eu acabei de falar Ok Então amanhã de manhã Esses desafios serão lançados Se você tiver alguma dificuldade De resolvê-los né Passa aqui no canal Com certeza o vídeo Que eu vou gravar Vai te ajudar bastante Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você já sabia Que dá para você morrer Afogado aí no jogo E também se você está Muito afim de comprar A skin da Ghoul Trooper Para você ficar ligado Na loja hoje à noite Possivelmente A skin vai finalmente Voltar na loja do jogo E você vai poder comprar Graças a Deus Essa skin super rara Da conta E se você quiser comprar A skin me apoiando Eu vou ficar muito grato Mesmo E você também vai poder Participar de um sorteio De 100 mil V-Bucks Mais detalhes Aqui na descrição Do vídeo E se você gostou Do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E também aquele seu amigo Que gosta muito De jogar o modo Salve o Mundo Para ele ficar sabendo Que no futuro Muito breve Possivelmente Vai ter uma parceria Que ele vai conseguir De graça E nesse modo Uma heroína Muito bacana também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí